É possível ser elegante sendo cacheada? Ah, porque o cabelo cacheado não é elegante. Se eu vou pra uma festa ou um evento mais formal, eu tenho que alisar o meu cabelo, porque senão eu não me sinto arrumada. Ou então eu tenho que prender todo o meu cabelo. Enfim, vamos falar sobre isso e eu vou dar muitas dicas práticas pra vocês sobre elegância. Oi, gente! Esses dias eu recebi um comentário aqui no YouTube da Fernanda e ela dizia o seguinte Ana, como você é elegante e simples ao mesmo tempo. Sabe falar com nós, suas seguidoras? Você é popular, mas ao mesmo tempo leve, educada, elegante. Essas músicas bossa nova traz encanto e charme ao vídeo. E seu cabelo está lindo, maravilhoso. Obrigada, Aninha. Amamos você. Socorro! Muito obrigada! Ela foi muito generosa, né? Assim, muito obrigada de verdade pelo carinho. Quem me dera ser pelo menos um pouco de tudo isso que você falou, né? Mas vamos lá. Por que eu quis pegar esse comentário? Porque ela falou sobre a elegância e ela disse algumas coisas interessantes aqui. Ela falou sobre simplicidade, sobre encanto, charme, sobre ser popular e ao mesmo tempo leve. Enfim, tudo isso que ela falou são coisas muito interessantes e que têm a ver com a elegância. Não estou dizendo que eu sou um exemplo de elegância porque a gente sempre tem muito a melhorar. Então, eu quis pegar esse comentário não para dizer que eu sou o exemplo de algo, mas puxar esse gancho desse tema. E as palavras que ela usou são muito interessantes e no decorrer do vídeo vocês vão entender por quê. Como tudo isso tem a ver com a questão da elegância. Outro comentário muito interessante foi o da arroba Marque Lady Oliveira. Ela diz o seguinte... Ana, obrigada por você amar o seu cabelo naturalmente, que pode ser prático e simples os cuidados com os cachos. E mostrar que uma cacheada é linda, elegante e cara de rica. Você é muito necessária. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Então, fiquem com esses dois comentários aí na cabeça de vocês e vamos seguir para o vídeo que vocês vão ver como tudo se encaixa. Eu vou trazer algumas dicas práticas do que usar, o que não usar, o que fazer, o que não fazer. Coisinhas que fazem a diferença na nossa aparência, mas eu acho que é importante, sim, muito importante a gente saber o que é elegância. Como isso também se dá no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso interior também. O que é elegância? Elegância vem de eleger, tem a ver com escolher, significa você escolher bem. E assim, no quesito moda, existem os sete estilos universais, que são casual, elegante, então existe um dos estilos universais que é elegante. O que não quer dizer que se você se vestir conforme o estilo elegante, você vai ser uma pessoa elegante. E também não quer dizer que se você não está usando nenhum desses elementos, você não é uma pessoa elegante. Entende? Não sei se deu para entender, mas enfim. Casual, elegante, clássico, romântico, sexy, dramático e criativo. Esses são os sete estilos universais. E tem também a questão da elegância relacionado a regras de etiqueta, boas maneiras. E por que existem as regras de etiqueta, as boas maneiras? Elas existem para facilitar o convívio humano, para fazer com que a nossa socialização seja mais simples e descomplicada. Então, ao contrário do que muita gente pensa, as regras de etiqueta, de como se comportar à mesa, de como cumprimentar as pessoas, regrinhas assim, tipo, ah, o que fazer quando você vai visitar uma pessoa pela primeira vez na casa dela, não sei o que. Algumas regrinhas, algumas recomendações, né? Enfim, em alguns países existem até regras muito específicas. Então, o jeito que você cumprimenta, a forma que você se senta, o jeito de comer, enfim, existem algumas coisas que são bem específicas da cultura de alguns países. Isso serve para facilitar o convívio. Longe de complicar e se tornar uma coisa muito engessada, muito difícil, muito complicada, tudo isso vem para tornar mais leve e mais simples. As meninas usaram muito essa palavra, né? E por que isso? Porque as regras de etiqueta, de boas maneiras, elas trazem uma previsibilidade. Então, se você está num ambiente que você já sabe como cumprimentar, como chegar na pessoa, como se comportar, você vai se sentir mais à vontade, porque você já sabe o que esperar, você já sabe como agir ali, sabe? É como uma rotina. Tem gente que fala assim, ah, a rotina vai me aprisionar, vai me engessar. Muito pelo contrário. Quando você tem rotina, tudo se torna mais leve, porque você sabe o que fazer, você tem previsibilidade, você se sente mais livre para dançar no ritmo da música. Então, a ideia das boas maneiras, de você ter elegância, de você se comportar bem nos lugares, é fazer com que você dance conforme a música, com que as coisas tenham um certo ritmo e fazer com que tudo se torne mais agradável para todos. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter sempre em mente. Então, vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem. Uma das regras de etiqueta, de boas maneiras, é que o convidado não lava a louça no jantar, no almoço ali. Por exemplo, se eu vou na casa de uma pessoa e, né, essa pessoa me convidou para almoçar, para jantar lá, eu não lavo a louça, porque, teoricamente, é uma coisa assim, né, você está ali entrando na intimidade da pessoa, a casa da pessoa, então você chega lá e já vai na pia, já vai lavando, às vezes, né, de repente a pessoa nem se sente tão à vontade assim. Então, para evitar quaisquer conflitos e, dentre várias outras coisas mais, em geral, o convidado não deve lavar a louça. Mas, existe um outro ponto. Eu não sei na cidade onde vocês moram, dependendo da região que vocês moram ou do círculo de convívio de vocês, mas aqui onde eu moro, eu moro no interior de Minas. Isso é uma prática muito comum. Então, assim, é super comum você estar num almoço de família e você ir lá e se disponibilizar para lavar a louça na casa da sua avó. Tem até casas que, por exemplo, se você não lavar a louça, você é tido como um mal educado, porque é como se fosse uma regra daquela casa. Todo mundo vai lavar o seu prato depois que comer. Então, é como se a etiqueta daquele local fosse aquela. E aí, se você pensa, ah, não, mas as regras de etiqueta me dizem que eu não devo lavar a louça se não for da minha casa. Mas aí, ao invés de ser elegante, você vai estar sendo deselegante, porque naquele ambiente as pessoas fazem daquele jeito. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo o que o ambiente te diz para fazer. Não é sobre isso. Mas, assim, né, só para vocês entenderem aqui o contexto dessa situação específica, tá? Então, a pessoa elegante, ela sabe ter esse bom senso de como agir, de como se comportar em determinados ambientes. A gente vai tendo que ter essa finura para observar como se comportar melhor, o que fazer, o que não fazer. E tudo isso tem que ser algo muito natural, algo muito leve, descomplicado, sabe? Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, o link de uma leitura maravilhosa. Se chama Elegância, mais que boas maneiras. É gratuito, é quase que um livro, um mini livrinho, assim, como se fosse um artigo maiorzinho. Muito legal, tem várias dicas práticas, fala sobre várias virtudes, sobre comportamento, até sobre autoestima fala. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler. Então, a etiqueta boas maneiras serve para isso. Para que o ambiente se torne leve e descomplicado, não para que gere conflito, sabe? Então, você vai ter que ter esse olhar atento para saber o que realmente você deve fazer em cada ambiente. Ah, se aqui na casa da minha avó, todo mundo lava o prato depois do almoço, eu vou lavar o prato depois do almoço. Mas se o que todo mundo está fazendo é algo desagradável, ou todo mundo na mesa tem o costume de falar palavrão, de falar mal das pessoas, de xingar, de comer de forma assim, sabe? Se todo mundo ali na mesa tem costumes ruins, aí você não deve fazer esses costumes só porque todo mundo faz. Aí você vai ter que ser a responsável elevar aquele ambiente com muita delicadeza, com muita naturalidade, com a sua presença autêntica. Não uma presença que impõe algo que se passa por quem está acima, assim, ai não, tem que ser assim porque eu sou mais elegante, eu sou... Não, a sua presença simples, natural, mas educada e elegante vai elevando o tom daquele ambiente. Quem nunca passou por isso, né? De conviver com uma pessoa que é realmente autêntica, verdadeira, elegante, educada. Ao conviver com essa pessoa, você quer se tornar assim também, sabe? Você quer parar de reclamar, você quer começar a ver o lado bom das coisas, porque você vê que aquela pessoa é assim, então aquela pessoa te puxou para cima, aquela pessoa te elevou. Então nós somos chamadas a ser assim, a ser essas mulheres que elevam o ambiente. E vocês estão vendo que esse vídeo vai muito além de cabelo, né? Porque eu gosto das coisas assim. Então, cacheadas, eu não espero menos do que isso de vocês, tá? Eu não quero só que vocês se passem por cacheadas elegantes em relação ao cabelo, mas em relação a tudo. Eu espero isso de vocês. Em relação a etiquetas boas maneiras, é isso. Mas tem um outro ponto em relação à elegância, que tem a ver com a beleza. Geralmente, quando a gente diz que algo é elegante e tudo mais, a gente quer dizer que aquela coisa, ela tá harmônica, ela tá bela. Às vezes a gente quer dizer isso, porque a elegância carrega isso também. Quando algo é elegante, quer dizer que aquilo é belo, aquilo é bonito, por exemplo. Não só em relação à estética, à aparência, mas pessoas elegantes no próprio convívio se tornam mais belas. Quando a pessoa é educada, gentil e tudo mais, aquilo é bonito de se ver, não é? A beleza e a elegância andam muito juntas. Tem a ver com essa questão da harmonia. O que é a beleza? Falei da elegância. O que é elegância, né? Saber eleger. A beleza é o revelar do ser. Bonito, né? Vou explicar pra vocês. Isso quer dizer que nós somos mais belas conforme nós somos quem nós fomos feitas pra ser. Então, por exemplo, esta caneta aqui, ela se torna mais bela conforme ela é mais caneta. Então, assim, se eu uso ela pra prender o meu cabelo, ok, ela prende o cabelo? Ela prende. Aqui agora, no momento, não prendeu, mas se eu tivesse arrumada, ela iria prender. Ela até serve pra prender o meu cabelo, mas ela não fica tão bonita assim. Ela não foi feita pra isso. Agora, quando você pega a caneta e escreve com ela, ela fica mais bela, porque ela tá sendo mais caneta. Ela tá sendo mais ela. Ela tá fazendo exatamente o que ela foi feita pra ser, pra fazer. Então, com a nossa vida é exatamente assim. Nós nos tornamos mais belas conforme nós fazemos aquilo que nós nascemos pra ser. Mesmo que talvez uma pessoa não tenha... Eu sempre gosto de dar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Você olha pra ela, ela não está dentro de um padrão de beleza. Ela tem rugas, ela usa sempre a mesma roupa, ela não usa acessórios, enfim, ela não usa maquiagem, mas ela é Madre Teresa e você olha pra ela, pras ações dela, pro que ela fez, pra quem ela foi, você pensa, é, ela foi quem ela deveria ser. Ela foi Madre Teresa. Teve essa autenticidade. Ela foi bela. Você enxerga essa beleza nela, no olhar. Então, isso é a beleza. A beleza é o revelar do nosso ser. A beleza tem a ver com a nossa essência. E quando a gente olha pra nossa essência, a gente começa a enxergar o nosso valor. A gente entende que nós temos um valor, que a nossa vida humana tem um valor. E entendendo isso, a gente sente esse desejo de se comportar dignamente. Então, a gente quer ter essa inteireza, essa finura, essa compostura. Nesse artigo que eu coloquei aqui pra vocês, explica mais sobre isso. É muito interessante. Então, conforme a gente vai reconhecendo o nosso valor, a gente quer agir conforme ele. A gente quer ser essa pessoa íntegra, autêntica, verdadeira e simples ao mesmo tempo. E a pessoa elegante, elegante de verdade, não só por fora, mas também por dentro, é uma pessoa que ela geralmente se torna atraente. Não atraente num sentido, assim, ruim, né? Mas atraente num bom sentido. É aquela pessoa que cativa, que atrai, que envolve. A beleza, ela também significa harmonia e proporção das partes dentro do todo. Sejam as partes do corpo, da roupa, da linguagem ou do comportamento. Então, a elegância, a beleza, tá na composição de tudo isso. De nada adianta uma pessoa muito bela, assim, usando aqueles... Um dos sete estilos universais, o estilo elegante. Usando esse estilo, se ela não tem essa elegância, essa finura interior. Ela não sabe o seu valor, ela não se comporta como tal, ela não reconhece o valor dos outros. Se torna uma imagem que destoa, fica incoerente. E aí, um ponto interessante também pra gente refletir, é que também não adianta a gente querer enquadrar todo mundo no mesmo estilo. Por exemplo, hoje em dia, se tornou tendência essa coisa do cara de rica, essa tendência old money, quiet luxury, etc. Várias dessas tendências que remetem a um estilo mais clean, mais minimalista, mais chique, parecer rica, parecer elegante, né? E tudo mais. Eu acho muito legal, eu amo várias coisas desse estilo, né? Tô aqui com a blusinha listrada e tudo mais. Eu gosto mais, eu gosto de pegar alguns elementos e adaptar pro meu estilo, pra minha personalidade. Se você simplesmente se torna uma cópia de todo mundo, se você só pega aquilo, copia e cola em você, você não tem autenticidade, falta tempero, falta, sabe? Falta alguma coisa. Você não fica atraente e não fica tão elegante também, porque parece que você tá meio que fantasiada, sabe? Você não tá vestida de você mesma, você tá vestida de outra pessoa ou dentro de um estilo fica parecendo uma caricatura. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia. Eu acho que essa febre dessa tendência tá abaixando um pouco, mas a gente vê que muitas pessoas conseguem pegar essas tendências e criar estilos muito autênticos. Então, acho que isso é legal, sabe? Agora, você ficar só sendo uma cópia, não faz muito sentido. Você vai se perder, você nem vai se sentir tão bem assim quando você se olhar no espelho, sabe? Porque você vai ficar querendo ser igual a fulana, igual a ciclana, e no fim você vai ficar se comparando e não vai se sentir bem, não vai se sentir você. Então, a gente precisa se conhecer e saber o que faz sentido pra gente. Tudo isso tem muito a ver com esse ponto aqui que eu queria falar agora. Uma característica da elegância é que ela só é verdadeira quando não vem acompanhada de afetação e fingimento. Então, se você é aquela pessoa muito afetada, você quer que todo mundo ache que você é elegante, né? Não, eu quero parecer elegante, eu quero que todo mundo reconheça que eu sou elegante e se alguém falar alguma coisa comigo eu já fico afetada, não sei o que nem. Ou até mesmo um fingimento, você tá fingindo ser algo que você não é. Então, isso não é elegância. A elegância é verdadeira quando ela se expressa com espontaneidade e naturalidade, autenticidade. Isso é, mostrar-nos como somos, de modo que aquilo que aparece corresponda àquilo que no fundo eu realmente sou. Então, o meu interior tem que transbordar pro meu exterior. E quando a gente diz naturalidade, assim, naturalidade não é pura espontaneidade. Então, agora você é aquela pessoa espontânea, o que me vier na cabeça eu falo, o que der vontade de fazer eu faço. Sabe assim, eu sou uma pessoa assim. Calma, ó. A naturalidade é também moderação, é a ausência de excessos. Porque o excesso também destrói a elegância, porque desconjunta tudo, você perde a harmonia. Então, a naturalidade também tá presente em saber dizer não, em saber os nossos próprios limites, em saber o que eu devo ou não fazer. É você saber escolher. Porque uma pessoa que acha que é livre, porque faz tudo o que dá na telha, ela não é uma pessoa livre, porque ela já não tem mais escolha. Ela não sabe dizer não pra certas coisas, sabe? Então, ela já não tá mais tão livre assim. Ela perde a naturalidade. Na verdade, ela não tá sendo natural e leve. Ela tá muito mais escrava, sabe? Do que livre. Então, a naturalidade tem a ver com isso. Tem a ver com a gente saber dizer não, saber dizer sim, saber escolher. E aqui a gente faz como se fosse um círculo. A gente volta lá pra onde a gente começou. Saber escolher. O que é elegância? Elegância? Nossa, nem eu tinha preparado isso que ia dar essa volta e ia chegar no mesmo ponto. Eu não tinha preparado, mas estão vendo que o negócio realmente faz sentido? Porque a elegância é justamente isso. É você saber escolher. Mas vamos lá agora, então. Algumas dicas práticas em relação à aparência aí. Cacheadas. A gente precisa estar sempre com o cabelo limpo, cheiroso, sem excesso de produto, sem estar sujo, sem estar suado. Eu li um comentário esses dias aqui, num dos vídeos, de uma seguidora falando assim, Ana, você podia falar mais sobre isso? Porque eu sempre pego um ônibus e às vezes a gente vê umas cacheadas assim, que você vê que o cabelo já tá precisando lavar, enfim. Ela comenta sobre isso, que às vezes a gente vai emendando day after com day after, a raiz já tá suja, já tá suada. Não tá com cheiro bom. E isso é muito desagradável. Porque é desagradável pro outro. Então a elegância tem muito a ver com isso, sabe? A gente pensar no outro. É você querer agradar o outro, não naquele sentido ruim de, ah, eu faço tudo pra agradar os outros, eu quero que os outros me elogiem, eu quero que os outros pensem bem de mim e tudo mais. Não é nesse sentido. Mas é de você tornar a vida do outro mais agradável. Então, não é agradável você estar perto de uma pessoa que tá com o cabelo sujo, mau cheiro, enfim, isso vale não só pro cabelo, né? Mas pra tudo. A segunda coisa, que traz um aspecto mais elegante, assim, pra aparência, é estar com o corte em dia. Eu já falei isso em outros vídeos, e eu sei que muitas cacheadas são apegadas demais ao cabelo, porque demora a crescer, né? O cabelo encolhe, então o crescimento parece que é mais demorado. Só que às vezes a gente fica tão apegada ao cabelo que ele tá ali sem corte, ou tá muito reto, ou tá torto, ou tá com as pontas muito secas, e a gente fica lá, apegada com aquele cabelo. Isso também não passa uma imagem legal, passa uma imagem de falta de zelo. Parece que você não tá se importando tanto, passa, assim, uma imagem um pouco, sabe, desleixada. Uma das vantagens de você ter o corte em dia, é porque, inclusive o meu já tá quase na hora de cortar de novo, precisando fazer mais umas camadas aqui, pra ele se ajeitar. Enfim, uma das vantagens de você estar com o corte em dia, é que você não gasta muito tempo arrumando. Você finaliza, e parece que o cabelo já tá pronto, porque o próprio corte, ele já dá um tchan, sabe? A terceira dica, é não ficar tão preocupada consigo mesma, e com o cabelo. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, muita. Quando a gente tá com o cabelo solto, a gente fica assim, né? Tipo, toda hora, você arruma, você se olha. Eu não tô dizendo que não tem que arrumar, né? A gente quer tá bonita também. Mas sabe aquela coisa de você tá insegura, de você tá só olhando pra si, e aí você tá o tempo todo arrumando o cabelo? É uma atitude que a gente tem que se policiar, pra não ficar assim o tempo todo. Tanto que, quando eu vou fazer algo, que eu quero ficar mais à vontade, sem ficar preocupando muito comigo mesma, eu gosto de fazer um penteado mais presinho. Um penteado que eu não vou ficar ali, passando a mão no cabelo toda hora, sabe? Dica número 4. Repetição. Gente, essa é uma dica que mudou a minha vida, e que traz um certo... O nosso look, a nossa aparência, fica mais bonito visualmente mesmo. Que é você repetir. Tudo aquilo que você já tem em você, você vai repetir no seu look. Você sabe que a análise de coloração pessoal é basicamente isso, né? Aquelas cartelas de cores, são cores que você já tem em você. Então, a sua cartela, ela vai repetir os tons, né? Ali, o seu subtom, se é frio, se é quente, se é opaco, se é brilhante, enfim. Aquilo ali é uma repetição do que você é. Deus é muito maravilhoso, ele é muito perfeito, ele cria a gente. Se a gente soubesse olhar mais pra gente, repetir mais do que a gente tem, sério, isso aí é uma brincadeira que você vai se conhecendo, e você vai, enfim, descobrindo quem você é em relação à aparência também, sabe? Mas como que funciona essa tal da repetição? Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, Ah, mas às vezes eu tô com um vestido de festa, formal, mais liso, mais assim, elegante, e eu me sinto melhor com o cabelo preso, ao invés do cabelo solto. E faz sentido. Por quê? Porque se o vestido, ele é mais liso, ele é mais reto, ele tem essa coisa assim, mais seca, mais lisa, o próprio cabelo tem que replicar isso. Então, se você tá com um vestido, uma roupa assim, um penteado mais preso, um coque mais preso, ou um coque alto, bem lambido aqui, enfim, não que você tenha que esconder os cachos, dá pra deixar os cachos soltos, mas investir em toques no penteado, que são mais lisos, mais esticadinhos, liso que eu falo, não é você alisar o cabelo, mas tipo esses penteados lambidinhos, isso vai trazer uma certa harmonia pro seu look, vai ficar tudo mais repetido. E assim, não é sempre que você precisa fazer isso, Ah, então se eu tô com um look liso, eu tenho que pôr um cabelo mais lambido. Não, às vezes você quer fazer essa brincadeira, por exemplo, aqui hoje, eu tô com uma blusa mais reta, ela é mais clean, mais básica, aqui daria muito certo um coque baixo, mais lambidinho, ou um coque alto, sabe, coloca uns acessórios dourados, grandões, mas, eu quis fazer essa brincadeira, eu coloquei um ponto de cor aqui, quis deixar o cabelo solto, uma coisa que eu fiz foi deixar o cabelo aqui, mais atrás da orelha, pra dar um pouco mais de alinhamento aqui na lateral, de forma bem sutil. Então, são assim, pequenos detalhes que fazem a diferença. Se você tá, por exemplo, com um vestido estampado, mais solto, mais esvoaçante, o cabelo solto, cacheado, fica maravilhoso. Roupas floridas, florais, estampadas, fica lindo com o cabelo bem solto, porque o cacho, ele é redondo. Então, se a roupa é mais arredondada, fica uma coisa assim, maravilhosa, porque tudo fica mais harmônico, sabe? Ah, mas eu não quero cabelo solto. Você pode fazer um puff, um coque, e deixar os cachos aqui, ou uma franja cacheada, que vai ornar com as flores do vestido. Então, tudo isso é uma certa elegância. É você saber colocar essa harmonia. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. A quinta dica é em relação à proporção. Eu falei sobre a repetição, que é você buscar repetir aquilo que você tá vendo ali no seu look, no seu cabelo. Em relação à proporção, eu quero dizer assim, se você tá, por exemplo, com uma manga bufante, e você coloca o cabelo aqui assim, solto, parece que ele fica brigando muitas vezes com a manga muito bufante. Então, você pode colocar algo volumoso e fofinho, mas um pouco mais pra cima. Talvez você faz um puff mais alto, vai ornar com a manga bufante. E também até em relação à proporção. Se você tá com a manga bufante, você faz um penteado muito lambidinho, muito, sabe? Você esconde completamente o seu cabelo, talvez também fique estranho. Porque aí a manga vai ficar muito distoante, o cabelo muito lambido, tipo, muito escondido. Outra coisa em relação a essa proporção, por exemplo, se você tá com a blusa gola alta, e você vem e prende um coque baixo aqui, você vai trazer muito peso aqui pra essa região. Não fica legal. É a aparência, mas lembra muito a questão do nosso comportamento, né? A gente quer ser uma pessoa agradável, gentil. A nossa aparência, também ela tem que ser algo leve, e que seja agradável aos olhos dos outros. Então, às vezes, a gola alta com o coque aqui, fica uma coisa assim, que dá uma sensação de sufocamento, talvez. Não tô dizendo que não dá pra usar? Claro que não, eu já usei, entendeu? Assim, já fiz coque baixo com golinha um pouco mais alta. Mas, às vezes, é você saber equilibrar, né? Você não colocar a gola um pouquinho mais abaixo, o coque um pouquinho mais pra cima, e você saber que isso vai passar uma mensagem mais pesada, com mais peso aqui, entendeu? Mas, não, é isso, essa é a mensagem que eu quero passar. Show? Ótimo, entendeu? Não, eu quero passar uma mensagem mais pra cima, mais leve, faz um coque mais alto, enfim. Então, assim, vai depender da mensagem que você quer passar. Dica número 6, acessórios. Eu acho que acessório é uma coisa que traz muita elegância, muita beleza, porque mostra que você se importou com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes. Então, se você coloca um brinco, um colar, anel, ou algum adereço no cabelo, isso traz uma sensação de que você pensa nos detalhes, de que você pensou nas pequenas coisas. Eu acho isso interessante. Fora que dá aquele toque, né? Dá um up no look, você pode mudar completamente o look, só de mudar os acessórios. Dica número 7, em relação à postura. Isso aqui eu não vou nem falar, porque isso é uma das coisas que a gente mais sabe, o quanto a nossa postura impacta na elegância. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, né? Às vezes eu me olho no espelho, eu tô assim, que eu vejo, eu preciso levantar. Dica número 8, usar roupas adequadas pro seu tamanho. Então, se a roupa tá grande demais, ou apertada demais, não fica legal. Então, geralmente as pessoas elegantes, elas têm as roupas feitas assim, ó, sob medida. Faz ali o ajuste certinho, que é um detalhe que faz muita diferença. E a dica número 9, é você saber estar vestida de acordo com o ambiente. Então, se você vai, por exemplo, a um almoço em família, uma coisa bem descontraída, bem simples, mas você pega ali uma calça, alfaiataria, um blazer, um escarpão e vai pro almoço. Você não está sendo elegante, porque você não está coerente com o ambiente. Também não quer dizer que você tem que colocar uma roupa largadona, sabe? Você pode estar bem arrumada, mas coerente com aquele ambiente, que seja um ambiente mais simples, um ambiente mais formal. Então, a elegância se dá nisso, é você estar de acordo com aquele ambiente. Isso mostra também que você se importa com as pessoas. Se você é convidada pra uma festa e você quer se vestir bem, você demonstra pra quem te convidou pra aquela festa, pro, sei lá, pro aniversariante, pros noivos, você demonstra que você se importou, você se arrumou, você se preparou. Isso vale não só pra festas, mas pro nosso ambiente de trabalho, pro nosso ambiente de casa. Por isso é tão importante a gente se arrumar minimamente, assim, que seja, tirar o pijama, dar uma ajeitada pra ficar em casa. Porque a gente mostra pra nossa família, pra aqueles que a gente mais ama, o quanto eles são importantes pra nós. É isso, tá? Eu acho que esse vídeo ficou enorme, ficou quase que uma aula, assim, mas eu quis juntar tudo isso porque às vezes a gente ouve muito isso por aí, né? Ah, mas o cabelo cacheado não é elegante, não é possível ser elegante sendo cacheado ou sendo crespo, sendo ondulado. Ah, eu tenho que alisar o cabelo pra... Enfim, às vezes são pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso modo de ver as coisas e que fazem toda a diferença. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhem aí com todas as amigas, cacheadas ou não, né? Porque tem muita dica boa aí que vale pra todo mundo. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!